Olha, eu toquei com o Radamés de Nata há 30 anos, ou seja, só 25 anos de rádio nacional, porque eu fiquei como músico na rádio nacional. Aí, depois fiquei mais tempo com o Radamés no sexteto, onde viajamos para a Europa, tocamos em Paris, tocamos em Londres, tocamos na Alemanha, enfim, em Portugal, na Europa, né? Foi um sucesso naquela época, o sexteto do Radamés de Nata, né? O Radamés foi, inclusive, diga-se de passagem, eu sofri uma grande influência do Radamés, exatamente. Não só na maneira de tocar, como de arranjar, de coisa, porque não é que ele me ensinasse nada, mas se sabe que a convivência, de qualquer maneira, a pessoa vai pegando os hábitos, as coisas e tal. Eu aproveitei bastante a minha convivência com esse monte sagrado.